Tentativa de assalto no Crismic, os nossos menininhos estão a solta, mas a polícia tá pronta pra pegar você no embate. A gente tem essa matéria aqui na tela do Barra Pesada, minha amiga Jaci Castro traz pra mim as informações. Uma tentativa de assalto, graças a Deus não teve algo pior. A gente traz a matéria na tela, Jaci conta pra mim essa história, vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde Patrícia, Pedro Neto. Na manhã desta quinta-feira houve uma tentativa de assalto aqui no Crismic, antigo SESP, onde duas funcionárias foram abordadas por dois meliantes. E eu estou agora aqui com a enfermeira Isabel Freitas, ela que vai dar maiores esclarecimentos deste fato. Boa tarde. Boa tarde. Como é que tudo aconteceu? Bem, por volta de 11h45 da manhã entraram dois suspeitos na unidade que abordaram duas de nossas funcionárias. E entraram em luta corporal, uma delas entrou em luta corporal com ele, por conta do celular, que eles já estavam atrás de celulares. Só para esclarecimento, porque surgiu muitas informações de que foi roubo de vacina, enfim, houveram muitas situações que foram colocadas nos grupos de notícias, até para uma questão de esclarecimento que não houve nenhuma tentativa de roubo com relação à vacina. Foi uma eventualidade que acontece todos os dias, infelizmente, na nossa cidade, roubo de celular. E, infelizmente, teve luta corporal, foi bem dramático, vou te ser bem sincero, mas, graças a Deus, não houve. Graças a Deus, as meninas saíram bem. Apenas uma que sofreu uma escoriação, porque caiu no chão com ele, mas, graças a Deus, todo mundo está bem. Esses dois meliantes, quando eles chegaram aqui no local, vocês perceberam a chegada deles? Vieram em algum veículo a pé? Sim, eles estavam de moto. Nós não percebemos no momento, porque, como a nossa unidade recebe todos os usuários, a gente não tem como montar um perfil. Então, todo mundo que vem aqui, a gente sempre imagina que seja um usuário, que vem em busca de informações. Eles conseguiram levar alguma coisa das vítimas? Não, não levaram nada, porque, no momento que houve essa luta corporal, ela acabou jogando os celulares. E, no desespero, eu creio que, pelo fato de a gente ter gritado bastante, estávamos quase só mulher na unidade, e aí ele acabou correndo. E, empreendeu fuga, a gente não sabe para que local, infelizmente. Então, é isso, gente. Apesar do susto e da revolta, as duas funcionárias passam bem. As medidas já estão sendo tomadas para que os dois meliantes sejam capturados pela polícia o quanto antes. E, para que os dois meliantes sejam capturados pela polícia. E, para que os dois meliantes sejam capturados pela polícia.